Música Bem-vindo ao meu programa Mundo é o Teto. Hoje em dia, me oferecem a informação importante que o nosso mundo deve acontecer durante a semana. Eita, a primeira notícia. Música Austrália e Estados Unidos e América rala o exercício militar conjunta. Soldado australiano no Americano Sira treina tiro artilheiro Rússio Obus e a campo treinamento Bahia Solwater e Austrália domingo semana nem. Música Exercício Né Rala partemos e exercício militar talimã Saber Né B realiza caratina rua entre Estados Unidos e América e Austrália nos agençam visto para demonstração de força na unidade termedida Né B China afirma da Rússia poder botliu e a região Indo-Pacífico. Exercício Né envolvemos nação Sanu do Recinho e da Celo Né B e Austrália durante a semana rua e inclui simulação combate terrestre no aero nos pousos dos amfíbios. Drop it! Load it! Keep pumping! Keep pumping! Keep pumping! Há fãin Udambot e a cidade Hangzhou parte da Leste China sábado semana nem no hamoso inundação e a província Uen e a nação referem. E a imagem CCTV hatudo morador xíra neuma no carreta xíra reta na estragos causa whose inundação referem. Além da Né Udambot tem cidade da Makass hamoso mostro inundação e a província na região Uen inclui Leonin Mongólia interior Zhejiang no Jiangxi Autoridade xíra evacuou na Ema Besikre Hungnen e a província Leonin Sinababang mostro Udambot intensidade da Makass e a fim zúlio maibem mostro tempestade Makass liu e a Tinan Igu Xim Serviço emergência xíra haçai item religioso e a igreja catedral neberreta estragos e a Odessa Rusia ataca aeros ida bahia Porto Odessa Ukraina Sul que resulta em ida mate em besikre nulo hetan canectoran no estragamos catedral ortodoxo idam Autoridade mosateten equip resgate xíra salva item religioso xíra neber hetan estragos imágen neber publica húsi polícia odessa nyan hatudu Serviço emergência xíra Serviço iha lokal acontecimento no katedral laran katedral spasso preobranjenski katedral transfiguração igreja bot e odessa neber lokaliza iha centro histórico cidadanian sa iha nesham patrimoni mundial húsi unesco hétan estragos macaz húsi ataca referen lider partido popular espanha sehala negociación o partido hotu atu lidera na san lida conservador partido popular espanha Alberto Núñez fez o hatetan nia parte sai vencedor e eleição parlamentar e domingo lorando a nul recintolo fulenzuílion non é foca principal ma coincidência loca negociación o partido hotu atu lidera nação espanha lau hella para parlamento ida nebe ketak ketak o bloco que se parte esquerda na direita nebe e a possibilidade atua segura maioria eleição que lo que dalan ban negociación sire nebe la retan resultado atu forma goberno idan o voto por cento se anul recencia partido popular retan acento atus ida to nul recinen enquanto partido socialista o su primeiro ministro Pedro Sánchez negociación se bloqueó atu forma goberno e presídio José Filipe VI se ha ufali ha foi em parlamento fóng reuni a mutu que loran san nul recito fula na gosto tinaring lua nul recito lú convosa use elefante e transporta urna eleição nacional ba área remota comitê eleitoral nacional camposa os animal elefante transporta urna para centro votação sira e a comunidade remota nebela aceso para estrada elefante elefante transporta ela urna no material eleitoral sira elefante elefante refere elefante votação localiza suco lau romeat e provincia Mondol Kirin elefante viaja lau ain durante or stolo junsen russi camposa fone voto eleição nebela retan crítica con a base justiça primeiro ministro camposa junsen torre posto votação e província kandar camposa rodivota hamuto con esposa primeira dama bunranim na sangra fere realiza eleição geral nebela considera unilateral russi crítico sira ex-guerilheiro kumai vermelho hunsen roidade ritu nulo nebela lidera camposa durante tinantolo nu russi walu no minimiza preocupação ocidental con abacredibilidade ele saunian determina non impede qualquer obstáculo e transição nebela cuidar do tebes hodinom me ane oan mane bot human se han es sucesor laia prazo at entrega to lorong quinta banira hunsen for sinal banira man mane bela se han es primer ministro durante semana tolu kajat laran depende se human bela al serviço kalain em ane san ulumate causa russi zinazio escola rahum e as sina toda informação nebela se su russi cc tv sina edifício zinazio escolar nyankakuluk retan estragos e a cidade kikihar e a parte norte rodihamate mais menos em san ulum imá zin be for sai e cc tv ratul um kakuluk totalmente retan estragos enquanto equipa resgate sira na fata notícia oficial at tem escola secundária número tolun russi rat pertence ao distrito lonça e sinan localiza e província relongiang parte norte sinan polícia brasil captura o suspeito fomba caso homicídio mariele franco polícia brasil captura o suspeito fomba ida nebedes com fé envolva e caso homicídio e retina rindua san lura sinual rodi o conselho popular rio janeiro mariele franco ronia motorista ministério justiça informa e o acordo de prevenção no acordo rito quando mandado busca no captura nian superintendente regional rio de janeiro leandro almada rateten polícia federal no ministério público serviço mútuo de recolha informação de folclareza do Brasil com caso franco investigação de homicídio é como a construção de uma casa a gente precisa ter certeza de um alicerce bem feito depois subir as paredes e depois o telhado mando autoria intelectual para a gente é telhado a gente não está preocupado no início da investigação a gente está preocupado em partir de um alicerce forte hoje nós estamos partindo de um alicerce forte não temos dúvidas em relação à execução e agora nós estamos num processo de construção obviamente que nós temos dados estamos trabalhando esses dados e nós junto com o ministério público pretendemos com muita responsabilidade e no momento adequado muita serenidade construir o restante dessa investigação e poder dar para a sociedade o esclarecimento na medida do que for possível de tudo que ocorreu que envolve as circunstâncias que envolve esse crime mas a gente conseguiu carregar provas muito consistentes para reforçar o trabalho anterior que já havia sendo feito e que não tinha conseguido ser concluído e a gente conseguiu com muita consistência estabelecer toda a mecânica do crime investigador investigador será ferrata caso mescidone de la ruma questão político no caso ne desconfia organizado no selo em macoho equipa resgate marítima españa salvo migrante besicatus ida e ilha canaria serviço resgate marítima españa em casa se salvou a unha canaria deve transportar migrante besicatus ida hússi áfrica mas hússi migrante sirene ida matem a fíne evacuó hússi ro migrante na ingualu transporta quedas ba hospital ato ala tratamento ilha canaria e atlántico e atas ibon áfrica ocidental sai on nese zona principal ba destina sam migrante sire ne be coco to ba espa ato ha cortase mediterraneo ba continente españa dala migração atlántico nebe perigo tebes ea mundo dala barra que utiliza li usi migrante usi áfrica subsahariana nebe coco to ba europa li li ea tempo verão tamba condição meteorológica favorável liu ciclone doxuri impene passageiro ro liu ato sát ea filipina passageiro ro liu ato sát hig in porto norte manila banira ciclone doxuri besi kia parte norte filipina rodejala autoridade sira cancela viagem marítima sira ea região enquanto besi kilómetro rio ida ciclone doxuri bele acontece i a ilha nebe menos população e a ponta norte ilha principal luzon to semana claran estrandid po kami na província barack ea parte norte sae ona no hal on evaku samba comunidade sirene b pertence ea tas ibun na zona tempesta renian centro meteorologico nasional sin informa de daun ne aning hovel cidad de makas kilómetro ato surua ruang nul resint lukada oras no ciclone discuri tenki toba continente sin ia fatim balong entre província fuzian no guandong inuna saun na fatim continuano sobo morador balong iha india norte inuna saun na fatim mosu hodi sobo morador sire balong iha india norte hafo in udambot durante semana ideliung sir krib saad chaarka time tha acontecimento ne por volta russi tukuhad tolo nulu oras lokal amitoba helo ben hira de repente de are sire come sa na konu hobe amih hader ben hira sire o vizinho ralo barulho amilori amini oan sire saio si malaran no amih fote mons sasane importante sire ne be amih be lest alva amih sire se do mere pan mere abhi pan 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 p p 病 d u A CIDADE NO BRASIL 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 O presidente do Brasil, Lula, até tem, precisa de cirurgia ou de tratamento de amores femorais. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, até tem, precisa de cirurgia, quadril e de outubro de tratamento de amores femorais na crônica ONAM. Luiz Ateten, em transmissão direita e rede social, cata, fulano de outubro, saia nesse momento, em dia, de operação, não mais não ocorre a atual reunião importante do líder estrangeiro, Cira, e a fulano de irmã. O que me salva de tempo é outubro, sabe? Então, eu tenho que tentar calcular bem, para que no meio de outubro, se for isso que eu vou fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe? Duas horas e meia, parece que você está pronto. O médico me disse, sexta-feira, que dependendo, sabe, do meu estado físico, com três horas depois, eu já posso estar dando os passinhos com o andador, sabe? E depois vai depender da minha disciplina de recuperação. Então, eu vou fazer. Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe? Com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário. E o Brasil vai em frente. Não se participa em Assembleia Geral das Nações Unidas e a Fulano de Setembro. Não se participa em reunião com a Sinação Amazônica e a Fulano de Gosto. Não se participa em reunião com o líder Sinação Amazônica e a Fulano de Setembro. Não se participa em reunião com o líder Sinação Amazônica e a Fulano de Setembro. Não se participa em reunião com a Fulano de Segurança Estadual e Justiça e Segurança Pública. Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América visita Papua, Nova Guiné, onde discute o acordo de defesa. Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, do Papua, Nova Guiné, no dernier viagem da Huluk para a região Indo-Pacífico. Austin espera ser assurado ao primeiro-ministro Papua-Nova Guiné-nian, Marrape, onde discute o acordo de defesa bilateral entre a nação uranã. Do Pentágono, Austin, o secretário de Defesa da Huluk, deve visitar a nação e a ilha referência. Enquanto depois de semana, Austin se viaja para a Austrália e deve fazer o exercício militar bom entre a Austrália e os Estados Unidos. E a parte do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken-Moss, deve visitar a Rela Tonga, Nova Zelândia e a Austrália. E a parte do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken-Moss, deve visitar a nação uranã.